Oi gente, boa noite, eu sou Carol Cunha, quero agradecer a Erlanes, que presente lindo que ele me deu, é a primeira vez eu me vendo assim nas telonas, nunca tinha atuado antes dessa forma, e eu tô muito emocionada e queria dedicar essa minha personagem, essa minha primeira personagem, Jéssica, a minha mãe, Isabel Cunha, que tá em outro plano agora, mas continua aqui muito pertinho de mim. Eu sou grata a toda essa equipe maravilhosa que me acolheu, né, com a minha inexperiência, mas eu vim de coração, corpo e alma, e obrigada por tudo. Gratidão. Me arrasou.